A nação se arrepende, se converte, recebe a mensagem, mas aproximadamente, pastores, um século e meio depois, a nação de Níneve se corrompe. A nação de Níneve voltou a pecar novamente, voltou a andar segundo a prática dos seus pecados. E nós sabemos que a única coisa que impede o homem e a mulher de entrar no céu, é o infeliz do pecado. E tem base bíblica, porque eu não prego sem bíblia. Vem o do profeta messiânico, a sabé Isaías, capítulo 59, verso 2. São as voças iniquidades, que é pecado, que faz divisão, ou seja, separação entre o homem e Deus. O pecado é isso. Quer saber mais o que é pecado? Segundo o pequeno missionário brasileiro da língua portuguesa, pecado é transgressão de presente religioso. Que é como condicionar o filosófico, pecado é um ato de desobediência. Deus fala, não faz, e eu faço. Eu estou pecando contra Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus diz assim, não, vai lá, não coloca a mão, não faz, que eu sou tremoço. E faço, eu estou desobedecendo a Deus. Estou pecando contra Deus. Mas há muitos pecados. Pecado contra pai, pecado contra mãe, pecado contra o corpo, que é pecado de masturbação. Pecado contra Deus, pecado contra padrão. E assim vai sucessivamente. Já pode colocar mais teologia. A matéria que isso do pecado. Há 740 tipos de pecado. A nação volta a pecar. E agora, Deus precisa puxar a orelha para a maçã de Níneve. Deus precisa mandar um missionário para pregar em Níneve. E não é mais Jonas, já passou a ver de Jonas. Deus precisa levantar um missionário para levar a mensagem de arrependimento. A maçã de Níneve que está se afogando em seu pecado. Quem que Deus levanta? Naum. Mas Naum é um jovem. Deus levanta Naum para pregar em Níneve. Naum é um jovem. A mensagem vai ficar boa agora. Naum é um jovem. Deus levanta Naum para pregar em Níneve. E eu parei, fiz homologia, pensei, olhei a Deus. E busquei a Deus revelação. Porque a Bíblia diz que provérbio 29, 18, que é onde não há revelação divina. Que é a revelação da palavra, o povo se corrompe, o povo se desvina. E eu fui orar a Deus, busquei a revelação. Mas que é isso, Deus? Eu não estou entendendo esse negócio aqui, não. Mistério, né? Mistério quer dizer coisas não reveladas. Mas Deus revela os seus pequeninos. Olha, Deus. Deus revela os seus pequeninos. E Naum é um pequenino. Naum pequeno. E eu parei para pensar em Deus. O que é que o Senhor não levantou outro profeta para pregar em Níneve? Se é que existia na época profeta contemporâneo com Naum. O que é isso, contemporâneo, pastor Amado Santana? Contemporâneo, que profetizou na mesma época de Naum. Como era o ministério de Daniel, Ezequiel e Jeremias. Os três eram contemporâneos. João Batista, primo de Jesus. Natanael, o homem da figueira. E Jesus. Os três têm a mesma idade. Os três contemporâneos. Um viu o outro. Jesus, Natanael e João Batista. As três crianças que sobraram, restou na mortandade das crianças. Herodes mandou matar todas as crianças e sobraram só três. Os três foram contemporâneos. Um conheceu o ministério do outro. Contemporâneo é isso. E eu perguntei, Deus, será se existe alguém contemporâneo com Naum? Deus falou que existia. Naum é contemporâneo com Abacuque e Sofomias. E eu disse, Deus, por que o Senhor não levantou Abacuque? Profeta mais velho, maduro, experiente. Vai levantar uma criança? Deus, por que o Senhor não levantou Sofomias? Deus vai levantar um jovem sem experiência nenhuma? Por que o Senhor não levantou? Abacuque e Sofomias, mais velho, mais experiente. Deus vai levantar um jovem por nome de Naum. Vai pregar em Níneve, capital da Síria. Deus respondeu pra mim. É porque Ele, Deus, é grande. Deus é grande. Você sabe que Deus é grande. Mas Ele não está em coisas grandes. Deus está em coisas pequenas. Deus falou comigo. Eu levantei Naum, porque eu estou em coisas pequenas. E Naum é um pequeno jovem. Naum é um pequeno jovem. Deus está em coisas pequenas. Deus levantou Naum, porque Naum é um pequeno jovem. Deus não pode. E a Bíblia diz que Zacarias, capítulo 4, versículo 10, não despreze o dia das coisas pequenas. E Deus falou mais comigo. Deus me levou na palavra, porque Deus me levou na palavra. Deus me levou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus diz que escolhe as coisas rocas deste mundo para confundir as coisas. E Deus disse mais assim, que Ele escolhe as coisas fracas deste mundo, pequenas, para confundir as grandes. Deus falou comigo que levantou Naum, porque Ele está em coisas pequenas. Deus estava no cajado de Moisés, coisa pequena. Deus estava no pouquinho de azeite da viúva de Eliseu, coisa pequena. Deus estava no pouquinho de farinha da viúva de Sareta, coisa pequena. Deus estava, Deus estava na queixada de jumento, de sanção. Matou mil filisteus, coisa pequena. Deus estava, Deus estava na harpa de Davi. Davi tocava a harpa e o demônio que estava na vida de Saúl. E embora, coisa pequena. Deus estava no fio de escalaque da janela da prostituta Raabe, coisa pequena. Deus estava na funda de Davi, derrubou o gigante Golias, coisa pequena. Deus estava numa trompeta de chipe de carneiro. Israel toca a trombeta e a muralha de Jericó caiu por terra, coisa pequena. Deus estava, Deus estava na capa de Eliseu. Eliseu tocou a capa no Jordão e o Jordão se abriu, coisa pequena. Deus estava na pequena pumba noérica. Noé saltou a pumba e a pumba deu três viagens, coisa pequena. Deus estava na saça de Moisés pegando fogo, coisa pequena. Deus estava, Deus estava no pequeno caio de árvore que Eliseu enfiou o cano de árvore nas águas e efetuou a oração. O machete que estava lá embaixo da lama flutuou e ficou por cima das águas, coisa pequena. Deus estava, Deus está em coisas pequenas. Deus está em coisas pequenas, irmão. Deus está no manto. Estava Deus no manto de Jeremias. Lá no calabouço está Jeremias. Deus estava no manto de Jeremias. E o manto foi e tirou o Jeremias do calabouço. Quem puxou o manto que Deus estava? Ó, pé de Neleque, coisa pequena. Deus estava na salíria de Jesus, coisa pequena. Deus estava em cinco pães e dois peixinhos, coisa pequena. Deus estava na agulha de Dorca, coisa pequena. Deus estava na sala do tanque de Bethesda. E os enfermos caíam nas águas e era curado, coisa pequena. Deus estava na rirmos, correda, na sérvia, na viúva, que Jesus diz, não vai ter todo esse corpo rico, coisa pequena. Deus estava na sombra de Pedro, mas agora chega. A sombra de Pedro passava e os enfermos eram curados, coisa pequena. Deus estava no lenço de Paulo, Paulo passava o lenço e os enfermos eram curados, coisa pequena. No encerramento dessa festividade, terceiro aniversário da igreja Pentecostal, Salvador de Cristo, na cidade de Botirama, Bahia. Eu digo pra você, se você tem uma pequena fé, não também tem grande mostarda. É através dessa pequena fé que Deus vai te usar aqui em Botirama. É através dessa pequena fé que Deus vai levantar e vão usar. É através dessa pequena fé que Deus vai te usar. Vai te usar. Vai te usar. Glória a Deus. Aleluia. Amando e pé, amarrasou. Amando e pé. Aqui não tem grande. Aqui não tem grande. Aqui só tem pequeno. Se quiser ser um sábado, tem que ser pequeno. Aqui não tem grande. O grande aqui é Jesus. Aqui tem pequeno. E Deus vai levantar os pequenos. Pensa. Deus vai levantar os pequenos. Pensa. 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 O povo passa 430 anos no Egito A maior potência do dia Vamos sair do Egito Deus usa Moisés Na novidade Mas veja bem O povo sai Em rumo A terra prometida A terra prometida o povo foi Na frente o mar vermelho Atrás faraó Com seus carros e com seus cavalos Aqui eu começo a mensagem Mar vermelho na frente Faraó atrás O povo ficou atribulado Lembra que o verso que lemos Que lhe falasse quase Deus tem o caminho No meio da tormenta O povo ficou atribulado Mar vermelho na frente Não tinha como passar Para trás não tinha como voltar Porque vem faraó Com seus carros Com seus cavalos Com toda a sua comitiva E o povo atribulado E o povo atribulado A tribulação foi tanta Que o povo falou Para Moisés Que é isso Moisés Estou com falta de túmulo do Egito Que tirou nós de lá Para morrermos aqui no deserto Porque ficou tão atribulado Que pensava que ia morrer Olha Deus Quantas pessoas têm a facilidade De se atribular Ele e ela É fácil para se atribular Qualquer coisinha está atribulada Em todos somos atribulados Mas eu digo para você A tribulação Muitas das vezes É falta de confiança A tribulação É falta de confiança É não confiar Em Deus Uma vez que eu não confio Num Deus que eu sirvo Eu fico atribulado O povo está na frente Do Mar Vermelho E o povo ficou atribulado Porque faltou neles confiança Será se eles Não poderiam parar E pensar E lembrar Que o mesmo Deus Que mandou as pragas Lá no Egito Excluindo os 10 deuses Que estavam no Egito Para Deus representar ali O único Deus verdadeiro Será se eles Não poderiam lembrar Que o mesmo Deus Que abençoou lá no Egito Poderia abençoar ele Na frente do Mar Vermelho Falta confiança Glória a Deus Glória a Deus Deixa eu falar Uma coisa aqui pra você Quando a pessoa Fica atribulada Ele não consegue Ter um autodomínio De ficar só ele Sozinho Pastor Ele é atribulado E ainda atribula os outros Além dele Para aquela atribulação Para aquela falta de confiança De ficar só ele De ficar só ele Com a atribulação dele Só ela com a atribulação dela Deixa Deus tratar com ela Deus falar Meu filho Para de se preocupar Eu sou Deus Que abençoou Fica tranquilo Não fica atribulado Não Se ele ficar com a atribulação dele E ela Só com a atribulação dela Aí ele vai sair Contando o nome dos outros Aí ele vai sair Passando a atribulação dele Para os outros Eu posso imaginar O povo atribulado E falar Mas como comentário Esse Moisés Não presta Arão Pra que você Vai seguir Seu irmão Você está doido Você está maluco Olha aí Onde nós devíamos parar Nós vamos morrer Olha que situação Nós viemos parar É agora Acabou Acabou Deus prova Para o povo Que não acabou Irmão Na hora que a atribulação Está grande Irmão Na sua vida Você pensa Que acabou Você pensa Que é colocado Um ponto final Não Deus coloca uma vírgula Deus coloca uma vírgula Você não está entendendo Deus coloca uma vírgula Não acabou não Esse que é Deus fala com a gente Não se faz Ele levantou o cachavo Mas ele levantou o cachavo E Deus abriu o caminho No meio do mar E o povo passou Para o outro lado Por que Deus abriu o caminho No meio do mar Porque Deus ele tem O caminho no meio Da turmenta Irmão Porque Deus ele tem O caminho no meio Da turmenta Igreja Na hora que a atribulação Chegar Vira despreocupado Vira despreocupado É que a vida Que Deus abriu A porta no escape É que Deus ele tem A porta no escape Porque Deus ele tem O caminho No meio da turmenta Deus tem O caminho no meio Da turmenta A atribulação Vem pra sua vida Fica tranquila A atribulação Vem Fica tranquila Acredita Que no meio Daquela atribulação Deus pode Abrir uma porta no escape No meio da atribulação Deus pode Te tirar Da atribulação Lítimo poético Escrito pelos filhos de Corá Aonde? No cativeiro Tribulação Mas foi fiel Acaba o cativeiro? Tá Tá no animato? Tá Mas não tá atribulado Tá fiel Os filhos de Corá Fiel E eles escreveram Salto 1,46 Ele escreveu Que Deus É a nossa fortaleza E presente Na hora Tá no curso É na hora Da sua atribulação Que Deus tá presente Pra quê? Pra dar um escape Pra abrir a porta Do escape E até o caminho No meio da tormenta Porque Deus É o Deus Que trabalha Em meio da tormenta Glória a Deus Glória a Deus Todos Foi selado Pela promessa Deixa eu ver Com a promessa Deixa eu ver Com a promessa Deus te selou Pela promessa Glória a Deus Selado Pela promessa Glória a Deus A Bíblia diz Em Gênesis Capítulo 18 Deus Chamou Abraão E faz promessa Quem era Abraão? Abraão morava Em Ur dos Caldeus Abraão Era idólatra Porque a cidade Que Abraão Maceu E se criou Uma cidade próspera Mas Uma cidade Idólatra O pai de Abraão Fazia imagem De escultura O pai de Abraão Fazia imagem De escultura Deuses de madeira Pra adorar Os deuses de madeira O Deus do Moloque Segundo a mesma E Deus chama Abraão E Gênesis 12 E faz promessa Deus diz Abraão Sai no meio Da tua parentela Vai pra terra Que eu te mostrei E olha aqui a promessa Engrandeceria o teu nome Farei de ti Uma grande nação E tudo Será uma bênção Gênesis capítulo 18 Versículo 10 Deus promete Abraão E a sua mulher Sara Um filho É a única mulher Que aparece a idade Na Bíblia 90 anos Deus prometeu Glória a Deus E Deus cumprindo Glória a Deus Gênesis capítulo 21 Olha Deus cumprindo Com a promessa Nasce Isaac Que significa sorriso Deus chama Abraão Pra uma conversa Abraão Eu prometi Já cumpri com a promessa Agora pega o teu filho Isaac Leva pras terras de Muriá E sacrifica no holocausto Abraão Noi a subia Prepara o jumento A lenha E chama O seu pai cego E marcha em direção As terras de Muriá Quando Abraão Chega embaixo do monte Ele deixa lá O seu cego Tomando conta do jumento Ele e o rapaz Sobe no monte Quando chega em cima do monte Abraão ergueu o altar Colocou Isaac Em cima do altar Levantou a faca Pra matar Isaac A faca está levantada Pra matar Isaac Está com a mão erguida Pra matar Isaac Aqui eu pergunto pra você A promessa vai morrer A promessa vai morrer Irmão A promessa vai morrer Irmã A promessa vai morrer Pastores Deus Bratou no céu Dizendo Usando um anjo Que é Deus Em forma de anjo Mateo Alfonia Qual quer dizer Deus? Alfonia quer dizer Manifestação de Deus Deus é uma camuflaje Da alfanca Deus dentro do anjo Apareceu Pra quê? Pra trazer uma mensagem Pra quem? Pra Abraão Deus disse a Abraão Não precisa matar Isaac Abraão Eis aí o cordeiro Para o sacrifício Isaac não morreu Levanta a mão Que eu vou profetizar Minha meia mão Que eu vou profetizar Isaac não morreu Porque a promessa Você não vai descer Essa cultura Nem vai ser colocado No palitão de madeira Nem vai morar Nesse lado do pejudo Nem ninguém da tua família Não vai morrer Antes que Deus cumpra Com a promessa Na tua vida Deus te chamou pela promessa Deus te chamou pela promessa Deus te chamou pela promessa A Bíblia diz que é o cana Olha pra cá É o cana Casado com duas Mulheres Isso podia Não tinha o testamento Podia Não tinha o testamento Na lei Nós não vivemos a lei Mas sim a graça E na graça Disponha Será tido de ter uma só mulher A mulher será tido de ter um só marido Vice-versa Mas na lei Podia ter Mais que uma mulher E o cana Tinha duas mulheres Eles se chamavam Ana E a outra penina Tem duas mulheres No antigo testamento Recebe-se o nome de Bíblia Bíblia Cébígano Só que Ana Casada com o cana Tinha uma rival Por nome de penina Só que penina Ela criticava de Ana As críticas viriam 24 horas Sobre a vida de Ana Ana está lavando as louças E resolve louvar E entoar O cântico Vai esquecendo A sua luta Do seu problema E quem passava na hora Debochando Criticando Soltando uma crítica Não construtiva Mas desconstrutiva A crítica Que era lançada Por penina Penina chegar E falar Vai Ana Eu faço você Ana Eu parava com esse negócio De tanto orar Você ora 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 E a vida Vai do mais pior Ana Deus não tem promessa Na tua vida não Deus não tem promessa Na tua vida Ana Se Deus tivesse promessa Na tua vida Ana Deus já tinha cumprido Com a promessa Deus já tinha abrido A tua marca E tu já tinha engravidado Eu sou uma mulher Que vivo Cumprimento de palavra Ou seja Cumprimento de promessa Perigo a palavra Debochando de Ana E perigo a passar a mão Na barriga É claro que eu estou Conceiturando Perigo a passar a mão Na barriga E falava Ei Ana Olha aqui Ana Eu tenho a mão Para o ferido Para o ferido Era mais do que Uma surra E Ana Não aguentou Ana correu Para dentro do santuário E foi orar Diz a Bíblia Em 1 Samuel É o capítulo 1 versículo 12 Que Ana Que Ana está dentro do santuário Irmão Eu estou me derramando Acreditando na promessa O seu semblante Não estava mais tristeza Na sua fisionomia No seu semblante Não estava mais O semblante caído De derrotada De fracassada Ana Levantando ali Acreditando Que Deus Ia cumprir Com a promessa Na vida dela Agora se Deus Não cumpre com a promessa Ela não ia chegar E dizer sacerdote ali Que sacerdote é você Que homem de Deus é você Você prometeu Que Deus ia entregar A minha bênção E Deus não entregou Coisa nenhuma não Mas isso não aconteceu Diz a Bíblia Em 1 Samuel Capítulo 1 versículo 19 Que Ana Foi ter com seu marido E o cana Teve contato com ele E Deus lembra Na promessa A minha amada de Ana E nasceu o Samuel Aleluia Se Deus prometeu Que você vai casar Irmão Você vai casar Se Deus prometeu Que você vai gravar CD Você vai gravar CD Se Deus prometeu Que você Vai ser reconhecido Vai viajar Os quatro cantos da terra Você vai ser reconhecido Se Deus prometeu Que você vai gravar DVD Você vai gravar DVD Se Deus prometeu Que vai te usar Deus vai te usar Se Deus prometeu Que vai encher a igreja Deus vem cheia da igreja Se Deus prometeu que vai levantar você Com autoridade E usar você na terra Deus vai levantar você, Deus vai usar Se Deus prometeu que você vai pastorear Você vai pastorear Se Deus prometeu que você vai ser cristalada pastor Você vai ser cristalada pastor Deus me traz aqui Na cidade de Matiraba Sertão da Bahia No encerramento da festividade em dezembro Aniversário da igreja Pentecostal Saudade do Cristo Deus me traz hoje aqui pra dizer pra você A promessa que Deus te fez está de pé A promessa que Deus te fez está de pé A promessa que Deus te fez está de pé A promessa que Deus te fez está de pé Querendo o diabo amor Querendo o inferno amor Querendo a posição amor Querendo os demônios amor Deus prometeu que você vai ter A promessa que Deus se prometeu que ele vai cumprir Ainda que o diabo chega no seu ouvido E fala que Deus não vai cumprir Ainda que o diabo chega no seu ouvido O diabo ele passando Até um ofício que termina Chegando a cochichada Dizendo que Deus não vai cumprir A dizer que não tem promessa Eu digo pra você Eu digo pra você A luz da Bíblia Em João 8, 44 Que o diabo é pai da mentira Não acredita nele Acredita no Deus que promessa Deus prometeu e vai cumprir Deus prometeu e vai cumprir Deus prometeu e vai cumprir Pastor Tem tantos anos que Deus prometeu Que eu e a minha casa Ia servir o Senhor Que a minha família ia converter Até hoje nunca convertei Glória a Deus Pastor Tem tantos anos que Deus ia Deus falou Prometeu Que eu ia gravar 70 Mas eu nunca gravei Pastor Tem tantos anos que Deus falou isso Falou aquilo Até agora nada Até agora nada Deus não cumpriu ainda com a promessa Está demorando? Está Está demorando? Está O fato de estar demorando Não quer dizer que não vai cumprir E quantas pessoas Pastores que estão aqui sabem disso Homens de Deus Quantas pessoas Porque a promessa está demorando em cumprir Fica dizendo assim Ai Deus prometeu e Deus nunca cumpriu Fica frustrado E frustrada Sai da igreja E volta para o mundo É verdade É verdade Por quê? Porque sai da igreja E volta para o mundão Não sabe esperar O cumprimento da promessa Olha pra cá Cinegrafista Olha pra cá 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 Você que vai ouvir esta mensagem Que está sendo gravada hoje Come Bíblia comigo A Bíblia diz em Zacarias capítulo 9 Versículo 9 É liberado Uma promessa Para o filho De uma jumenta Eita Deus A promessa é que Jesus Ele entra Dentro de Jerusalém Não está com chegue Como falamos na Bahia E quantos anos Demorou Para a promessa cumprir 500 anos Demorou para a promessa cumprir Mas cumpriu Eita Deus 500 anos 500 anos Para cumprir a promessa Jesus Entra Dentro de Jerusalém Montado no cheque E o povo gritava Osana Osana Olha aquele que vem Em nome do Senhor Demorou 500 anos Para a promessa cumprir Mas cumpriu Aí você Vida aí Ah Mateus não vai cumprir mais não Ah Mateus falou Deus não cumpre mais E sai da igreja Não vai cumprir o diabo Mas eu digo para você Como em Bíblia Eu digo para você Que você tem que estar lá No livro poético De Eclesiastes capítulo 3 Que há tempo para tudo Espera o tempo de Deus irmão Espera o tempo de Deus igreja E tem por sorte Deus vai cumprir com a promessa E a vitória Vai ser grande O que Deus espera Porque não espera Espera Toda a cabeça do travesseiro E dorme mais Está demorando Mas ele vai cumprir Ainda que demore Ele vai cumprir A Bíblia diz em Marcos capítulo 13 versículo 31 Passará os céus e a terra Mas a palavra dele não passa A palavra dele vai estar de pé E a palavra dele que fica de pé é essa É que ele prometeu Ele vai cumprir A Bíblia diz na segunda epístola de Samuel Capítulo 9 versículo 1 Presta atenção Olha pra cá Davi perguntou Resta ainda alguém Da família de Saul Olha Davi Nós não sabemos te dar notícia não Mas tem um homem aí Que ele fala melhor do que nós Ele conhece Ele sabe O nome dela é Ziba Davi traz Ziba aqui Ziba vem Quando o Ziba chega Davi pergunta É Ziba Resta ainda alguém Da família de Saul Eu quero agir de bondade Por causa da minha amizade Com o Jonathan Aí Ziba disse Tem um ainda Só que ele é aleijado Dos dois pés Ainda tem um Ele é aleijado Dos dois pés Ei Davi Traz a si mesmo Ah Ziba disse Não rei Calma rei Ele é aleijado Dos dois pés Aleijado Dos dois pés Aí Davi O que é que tem Traz a si mesmo Meu filho Cadê ele Aí Ziba disse Não está aqui não Está lá em Londra Isso a Bíblia É uma segunda epístola De Samuel Capítulo 9 versículo 7 Davi está Frente a frente Com o Mephibozete E na frente De Mephibozete Davi libera Duas promessas A primeira promessa Foi essa Mephibozete Está em Londemar Pobre Não será esquerda Não tem nada Aí nós entramos Naquele diálogo De muitos Provérbios Aquilo que muitas pessoas falam Não tem não De cair morto Quanto mais vivo Mephibozete Estava desse jeito Não tinha nada Aí Davi Libera a primeira promessa Para ele Ei Mephibozete A partir de hoje Tu será próspero Eu devolvo Todos os bens Que pertenciam O tema Vai passar a ser próximo A partir de hoje Olha a promessa A segunda promessa Que Davi Promete Para Mephibozete É esta Ei Mephibozete Lá em Rio Eu não tinha nem o que comer Tinha nem o que se alimentar Que dificuldade Aqui na Bahia Descípico da Iba Não é assim A partir de hoje Mephibozete Segundo Davi Falando para Mephibozete Tu comerás A minha mesa Aonde Ele enxerou Salve Promessa Promessa Talvez você está Em uma Lodebar Da vida Considerando-se Um zero à esquerda Ninguém te conhece Você não tem nome Você não tem condições Você tem sonho Você tem projeto Mas você se encontra Em uma Lodebar Você se encontra Lá desprezado Estava Mephibozete Em Lodebar Estava ele lá Lodebar Um lugar Fora de Israel Um arraial Onde ficava leproso Cocho Fora de Israel Fora da sociedade Estava ele lá Estava lá Quando as pessoas Talvez até divulgavam A notícia Espalhava Aquele Mephibozete Já está até morto Nem vive mais Mas ele estava lá Vivo Vivo fisicamente E a promessa Tendo o coração dele Estava viva Estava acesa A promessa do brilho A carregagem do rei Vem Arranca Mephibozete De Lodebar E cumpre com a promessa Na vida dele A mão forte de Deus Pastor que mão é essa? É aquela mão que diz Lá em números 11 e 23 Que ela não está ocultada É aquela mão que Isaías fala Isaías 59 Verso 1 Que a mão dele não tem colina Para que ela não possa A mão dele não tem colina Para que ela não possa mencionar É aquela mão que Isaías fala No capítulo 41 Versículo 13 É aquela mão que Isaías fala No capítulo 43 Versículo 13 É a mão de Deus Que vai arrancar você De Lodebar Vai tirar você Da Lodebar Eu sou feliz Eu sou feliz porque É sobrenatural Na minha e na tua vida Pode ficar Levanta a mão Esse louvor fala Que ainda que Falte peixe no mar Ainda que não exista A estrela do céu Mas o nosso Deus Ele está pelejando por você Ele está pelejando por você Cadê o povo que tem Espírito de adorador Espírito de adorador Deus faz o teu povo Te adorar nesse momento Nesse louvor Deus faz o teu povo Te adorar E sentir a tua presença A tua presença Pai A tua presença A tua presença Se coloca sobre os teus pés Espírito de adorador Aleluia 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 Adora, igreja Quanto mais você adora Você recebe Adora aí Coloca a mão no coração Adora aí Adora, adora Nem doarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra o meu Senhor Para ti, Senhor Eu canto, Senhor Eu te amo, eu te adoro Aleluia Então doarei Entra na presa, Deus Louvores Não cessarei meu canto Não pouparei A carne Mesmo na dor Pra o meu Senhor Eu canto A dor, alegreza, como a ti Mesmo que não haja peixe no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que só venha escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retorcer Meu Espírito é te adorador E eu te amo, Senhor Te amo Te adoro Senhor Só os adoradores Só os adoradores Só os adoradores Eu quero ouvir Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Adore, vai Em todo areio Corte, igreja Louvores Não cessarei Não cessarei Meu canto Não pouparei A carne Mesmo na dor Mesmo na dor Pra o meu Senhor Eu canto Aleluia Mesmo que não haja peixe no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que só venha escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retorcer Meu Espírito é te adorador Te amo Te adoro Senhor Como arte no meu coração Há uma alegria que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Eu desejo ressaltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Aproveita esse momento Esse momento de comida Adore 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 Olha o fogo nascer aí Olha o fogo nascer aí Receba fogo Receba fogo Receba fogo Receba fogo Receba Agora 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 Deus Mesmo que não haja peixe no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que só venha escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retorcer Meu Espírito é te adorador Diga pra ele Te amo Te adoro Senhor Amém Então parei Venho na dor, meu irmão, venho na dor de você aqui, eu canto, aleluia, eu canto, para ti, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Oh, adore igreja, adore, 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 com palmas, com palmas bem forte para o nosso Deus, adore, aleluia, aleluia, amém igreja, eu sei que o tempo não espera, mas quando a gente promete algo, pastor, Eu lembro que na banda de forró, o povo ia até 4, 5 horas, ainda ficava lá 6 horas, e ainda caia pelo chão, é, era assim, e eu vou cantar o forró, de Jesus, Deus, quer o diabo ou não, mas Deus quer sacudir esse lugar, se prepara, viu, se prepara, Aleluia! 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 Abre as positionas e mostrandes em helt 13. Aleluia! Aleluia! Abre a complete janté! A escrava da 2018 em занимação fã by Pharoah gravando com fogão B. Tem um grande valor a lágrima do crente Porque quando chora o Senhor responde Receba a presença do Espírito Santo A oração do crente esclarece o monte E quando ele chora o Senhor aprende É, pastor, tem um grande valor a lágrima do crente Receba, 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 receba Esse é o Emmanuel, essa é o Emmanuel do Pornado Esse é o Emmanuel, essa é o Emmanuel Esse é o Emmanuel, essa é o Emmanuel Esse é o Emmanuel Essa é a alga Eu vou sentir um chão forte aqui nesse lugar Aleluia Ele foi com Daniel Aleluia Lá na forma dos rãs Não havia acontecer Eu não vi muitas orações, mulher Mesmo quando ela tomava Quando o filho ela tomava Meu Senhor te atendeu Atendeu, atendeu, atendeu Atendeu a Josué Quando o horário só parou Quando o horário só parou Quando o horário só parou Meu horário derrubou Este Deus está aqui pra gente Vindo no meio da gente É o mesmo e não mudou Mas agora receba aí É na sua vida Ele jamais mudou Ele jamais O crente quando chama O Senhor responde Aleluia Olha tanto o crente Este mesmo O monte Recebe, recebe Quando ele chora O Senhor atende Ok, ok, ok Tem um grande valor A lágrima do crente O monte O monte O Deus quando chora O Senhor atende Papai da Alpera Vem viu Vem seu A oração do crente Despreta-se o monte Quando ele chora Quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente Aleluia Receba mais Receba mais poder Receba mais do sangue Receba mais do sangue Receba mais do sangue Eu amo o Senhor Jesus Porque ele está te vendo Ele quer te pegar nessa noite Pega, deixa Pega, espera Boca 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 Aleluia Apaga o Senhor Apaga o Senhor Jesus Aleluia Que tal Aleluia! 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 Papai, eu trouxe o nome que eu do quarto do mundo pra vir cobringar Deus me trouxe aqui pra te abençoar você está abençoado e nesse momento você vai receber o homem de Deus que vai estar se ministrando a palavra do Senhor e nessa noite Satanás é perdeu e a vitória a vitória quem tem vitória pra receber quem tem vitória pra receber quem tem sonhos começando agora porque a partir desse momento você vai receber uma descarga santa da parte de Deus em nome do Senhor Jesus vai receber vai receber foi pra edificar tua vida Aleluia! e você ainda vai receber o sobrenatural aqui o sobrenatural viu pastora? então eu quero desde já agradecer a minha rica oportunidade e se houver tempo ainda vou cantar um louvor se você está com a enfermidade você vai ser curado não levanta a mão Deus disse filho onde você passar profetiza eu não tenho nada mas ele disse eu tenho tudo recebe 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 fecha a mão fecha a mão é causa da justiça você vai receber em todas as causas Deus vai resolver teu problema amém? coloque agora aqui no teu coração diga eu como posso diga meu Deus nesse momento usa o pastor Romário para a minha vida e que o teu nome venha a ser glorificado